Música Minhas raízes Com minhas mãos Voltar de adoração Senhor, eu quero que Deus olhe a luz Dê teu brilho Dê meu amor Eu quero que Em mim se perca Desejo de te adorar Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Seu bom perfume Em merecência Meu jardim Abre meu coração Que tem Minhas raízes Com minhas mãos Voltar de adoração Senhor, eu quero que Meus olhos Te adoro Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Quero ser Seu bom perfume Em merecência Eu já de particular Te adoro 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 Vem, Senhor Vem, Senhor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro